Oito. Primeiro dia de montanha. Como era previsto, o pelotão imprimiu um ritmo forte o suficiente para que não acontecesse nenhuma movimentação entre os ciclistas que estão lutando pela classificação geral. Mas, como sempre, se formou uma fuga. E a fuga foi a protagonista do dia. O que essa fuga tem de diferente em relação às fugas que a gente viu até então? Primeiro, número de ciclistas. Segundo, a qualidade dos ciclistas. Quatro ou cinco ciclistas que historicamente teriam condições de ganhar a etapa. A fuga era formada por mais ou menos 15 atletas e eles conseguiram manter uma distância média do pelotão de três minutos. Hoje, o negócio era sério e não foi o pelotão que deixou a fuga abrir. A fuga que fez força e conseguiu se manter distante do pelotão. Prova disso, era visível que o pelotão estava andando muito rápido com a ideia clara de neutralizar a fuga o quanto antes. Era muito raro os momentos em que você não via o pelotão completamente alongado. Uma linha só. O que mostra que todo mundo está fazendo força. Logicamente, por ser uma etapa longa, a fuga foi perdendo alguns ciclistas ao longo do percurso. Faltando 17 quilômetros, a fuga estava reduzida a apenas quatro ciclistas. Quando Calmediani resolveu fazer um ataque solo e ir em direção à linha de chegada. Para fazer com que se tornasse mais emocionante ainda, faltando cinco quilômetros para a chegada, ele começou a sentir cãibra. Nesse momento, provavelmente, Gaskin, que estava atrás dele, recebeu o rádio da equipe. Ei, Calmediani está sentindo cãibra. Acelera. Apesar de todos os esforços de Gaskin, Calmediani conseguiu manter a diferença. Ganhador da etapa, atleta mais combativo e, de brinde, camisa de rei da montanha. Voltando para o pelotão. No quilômetro 40, Chris Froome e Garen Thomas saíram da estrada. Ninguém caiu, ninguém se machucou. Eles voltaram para o pelotão. Tudo ok. Eles imprimiram um ritmo alucinante. Principalmente na formação Sky, BMC, Movistar. Essa formação se manteve até o quilômetro 30. Quando o pelotão já estava bem reduzido, a Sky mostrando a superioridade. Era a equipe que ainda tinha mais ciclistas para proteger Chris Froome. Conforme o pelotão foi caminhando para os quilômetros finais, é lógico que eles foram perdendo os ciclistas, mas todos os grandes favoritos estavam lá num pelotãozinho compacto até a linha de chegada. Não houve nenhuma movimentação mais agressiva. O único movimento foi de Dan Martin. Nos 700 metros finais, ele tentou dar uma acelerada para tentar abrir algum tempo. Ele está em quarto na classificação geral, mas nada mudou. A classificação geral continua a mesma coisa. Já ia me esquecendo. Amanhã, etapa número 9, 181 quilômetros, 7 montanhas. Sendo três ao concurso que são consideradas as mais difíceis. Da forma agressiva como o Tour de France tem se desenrolado até aqui, é praticamente impossível prever qual vai ser o comportamento e a movimentação dos grandes interessados pela disputa da camisa amarela. Com certeza amanhã vai acontecer alguma fuga parecida com o que aconteceu hoje, com o número maior de ciclistas, com ciclistas de mais qualidade. E o pelotão vai ter que cuidar desses caras, além de cuidar dos interesses da camisa amarela. É um dia difícil na montanha, aonde a gente espera que aconteça movimentações agressivas entre os grandes ciclistas para fazer com que o negócio se torne ainda mais emocionante. Expectativa para amanhã. Resumo, etapa número 9. Isso aí. Tchau.